Saudações, Alimentariano! Nessa aula, nós vamos começar a resolver os exercícios referentes aos circuitos elétricos, ou aquela aula sobre associação de resistores. Então, se você tiver com a apostila, abre lá na página 107 para você poder acompanhar a leitura do problema. O problema diz o seguinte, a questão 1. A resistência entre os pontos A e B do resistor equivalente à associação mostrada na figura a seguir tem valor em ohms igual a... Então, ele te dá esse circuito aqui meio misterioso, todo montado esquisito, para você poder calcular qual é a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar essa montagem para a gente poder montar um circuito igual, só que de uma maneira que a gente consiga compreender melhor. E aí, deixa eu só consertar um negócio aqui. Isso aí não é erro, mas essa parte desse fio junto com esse vermelho é como se tivesse uma emenda aqui também. Pode não parecer, mas é. E aí, vamos montar. Então, a gente vai botar aqui primeiro... Deixa eu começar aqui em cima, né? Vamos botar aqui a primeira resistência de 20 ohms. Vamos fazer assim. Deixa eu mudar aqui. Vamos botar essa aqui, o primeiro fio. Primeiro fio. Aí, aqui é o ponto A. Certo? E aí, na primeira emenda, nós vamos ter uma resistência de 20 ohms. Vou botar aqui 20 ohms. E aí, no caso, eu me refiro a esse primeiro cara aqui. Tá? E aí, emendado com ele, a gente tem em paralelo... Quer dizer, não em paralelo, mas aqui no desenho está em paralelo, né? A gente tem esse cara aqui de baixo, ó. Que eu vou botar assim. Tá? Eu posso redesenhar do jeito que eu quiser, tá, gente? É só para eu conseguir compreender melhor. E aí, junto com esse... Então, no caso, eu acabei de botar esse cara aqui. Tá? Agora, a gente vai botar esse, ó. De 10. Então, ó. Ele vai estar acoplado aqui junto com os três, né? Então, ó. Vou botar aqui de uma forma mais fácil de entender. Ó. 10 ohms. Né? Acoplado a ele. A gente tem mais um de 25, né? Aí, no caso, eu vou desenhar esse cara aqui, ó. Tô desenhando esse. Então, ó. É o último aqui. Tá? 25. Se você observar, você vai ver que as emendas estão corretas. Por último, falta quem, ó? Falta esse cara aqui. Né? Falta esse cara aí. E aí, ó. Ele tá acoplado ao de 20 e ao de 10, né? Então, ele tá acoplado daqui até esse ponto, né? Então, aqui é o de 20. Show? Gente, me desculpa pelo garrancho, mas é que escrever na mesinha é realmente um negócio um pouco desafiador. Então, ó. Vamos fazer aqui. Eu não vou botar de preto, né? Vamos colocar aqui os nós com ponto rosa. Então, a gente tem um nó aqui, o ponto A começa aqui, o ponto B começa aqui. Aí, vamos botar os pontos de nó pra gente poder, as emendas, né? Pra gente poder fazer o estudo do quê? O estudo do potencial. Show? Então, a gente verifica aqui que o desenho tá similar ao esquema do enunciado, tá? Tá tudo ok. E agora a gente pode fazer o estudo. Então, observa só. Vamos colocar aqui o ponto A. Deixa eu trocar a cor dele pra gente fazer igual a gente fez na sala de aula. Então, o ponto A tá de azul e o ponto B está de vermelho. Vamos botar aqui, ó. O ponto B. Tá? Show! Então, gente, ó. Do ponto A até esse ponto, aqui vai continuar tendo potencial A. Então, aqui em cima também vai ser potencial A. Aqui embaixo também vai ser potencial A. Show? Vamos lá pro ponto B, ó. O ponto B passou do primeiro resistor, ele já vai ter outro potencial, né? Então, vamos chamar ele de potencial D. E aqui, ó. O ponto A, quando ele passa desse resistor, ele vira ponto C. E esse ponto C vem aqui pra baixo, ó. Ponto C. Show? Ali do ponto A, do ponto D, perdão. O ponto D aqui em cima também vai ser D. Ok? Se a gente seguir o fio. Então, com isso a gente já consegue fazer uma análise dos potenciais, né? Observa só. Se você analisar bem, ó. Esse cara aqui, ó. E esse aqui, eles estão em paralelo. Por quê? Porque eles têm a mesma diferença de potencial, né? Ambos estão com a diferença AC. Tanto o 20 de cima como o 20 de baixo. Qual vai ser a equivalência dele, ó? A equivalência dele vai ser o quê? Não são iguais, né? Eles estão em paralelo. Eles não vão ser iguais? Então, vai ser, ó, 20. Quantas vezes eles se repetem? Duas vezes. Então, a sua resistência equivalente vai ser igual a 10 ohms. Show? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Reescrever como sendo 10. Então, a gente vai fazer o mesmo desenho, ó. Mesmo fio. Só que agora, ó. Esses dois aqui vão sumir. Né? Esses dois aqui agora vão sumir. Eles vão virar um só. Né? Que a gente encontrou a equivalência dele já. Então, ó. Você tem um fio pra cima. Opa. Você tem um fio pra cima. Que vai ser o nosso fio de 20 ohms. Que é aquele lá. E esse aqui, que era 20, vai passar a ser 10. E o outro do lado, também é 10. Show? E o último que tá pra cá é o 25. Beleza? Então, vamos botar aqui as emendas pra gente se localizar no espaço e no tempo. Então, aqui, 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 né? E vamos botar esses dois aqui em cima também só pra gente poder analisar. Aí, o que a gente faz? Analisa de novo os potenciais. Então, ó. Potencial A. Aí, aqui, é o potencial B. Se você já tiver experiente, você pode ir diretão, tá? Não precisa me inspirar, não. Então, aqui, ó. Potencial A. Aqui em cima também vai ser o potencial A. Show? Esse potencial passou pela primeira resistência. Então, a gente vai ter aqui o potencial C. Beleza? E do outro lado, ó. O potencial B passou pela resistência. Você vai ter o potencial D aqui e o potencial D aqui em cima. Tá certo? Então, observa. Esses dois caras aqui, ó. Tanto esse quanto esse. Repara que eles estão com DDPs diferentes. Aqui você tem uma diferença de potencial AC e aqui CD. Logo, eles estão em série, né? Então, a gente vai fazer esses aí primeiro. E aí, a gente viu o seguinte, ó. Como é que vai ser a resistência equivalente deles, ó. A resistência equivalente deles, ó. A resistência equivalente deles, ó. Vai ser o somatado dos dois, já que eles estão em série, né? Então, ó. 10 mais 10. Isso vai dar 20 ohms. Então, o que a gente faz agora? Reescreve o circuito, né? Vou botar aqui pro lado. Pra gente ter mais espaço. Então, aqui, ó. Fio A, né? O primeiro fio. Aí, esses dois carinhas aqui agora, ó. Esses dois aqui agora. A gente encontrou a equivalência deles. Então, os dois equivalem a 20 ohms. Então, a gente vai redesenhar como sendo o caso. Então, aqui, ó. Uma resistência só. Certo? De 20 ohms. E aí, ó. A emenda aqui é a da última resistência de 25. E o de cima, professor? Ó, o de cima tá aqui, ó. Vou botar ele aqui de novo. Ó, botei aqui, ó. Pá. Então, esse aqui é de 20 também. Fechou? E aí, o que a gente faz agora, professor? É... Pessoal, a gente vai fazer o estudo dos potenciais. Novamente. Só pra gente ficar esperto. Então, aqui, ó. Potencial A. Já ficou um pouco óbvio, né, gente? Mas já dá pra você entender, ó. Potencial A. Aqui também vai ser A. Beleza? E do outro lado, a gente tinha o potencial B. Quando ele passa pelo primeiro... Então, aqui, agora, ó. A gente vai ter o C. Show? E aqui em cima, ele também vai ser C. Aí, você já observa o quê? Ora, tanto esse cara quanto esse cara, eles estão com a mesma diferença de potencial. Se eles estão com a mesma diferença de potencial, significa que eles estão em paralelo, né? Qual vai ser a resistência equivalente deles, ó? A resistência equivalente deles não é paralelo? Eles não são iguais? Então, novamente, ó. 20 dividido por 2. Por que 20? 20 é o valor que se repete, é o valor das resistores. E por que divido por 2? Porque ele está se repetindo duas vezes. Então, isso aqui vai dar 10 ohms. Show? Então, a gente encontrou aqui, ó, a equivalência desses dois. Esses dois aqui, ó, equivalem a 10 ohms. E aí, o que a gente faz? A gente redesenha. Então, agora, ó. Fio. A resistência equivalente que a gente acabou de encontrar. E a última resistência, que é a de 25. Show? Aí, a gente bota aqui as emendas. Então, eu tenho essa emenda aqui. Eu tenho essa emenda aqui. Eu tenho essa emenda aqui. E esse ponto. Então, aqui, ó. Potencial A. Já ficou óbvio, né, gente? Mas aí, a gente faz aqui de novo. Aqui também vai ser o A. Certo? Aqui vai ser o B. Certo? E aí, ó. Aqui você vai ter o C. Ou seja, esse carinha aqui e esse carinha aqui estão em série. Né? Porque eles estão com potenciais diferentes. Aqui você tem o potencial AC. A diferença de potencial AC. E aqui você tem a diferença de potencial CB. Ou seja, qual vai ser a equivalência deles? A equivalência deles, ó. É só somar. Então, vai ser, ó. 10 ohms mais 25 ohms. Logo, a equivalência vai ser de 35 ohms. Show? De acordo com o enunciado, isso vai dar aqui letra D. B. Eu já tinha até marcado, né? Tinha até esquecido aqui que já tava marcado. Vai ser a letra D. Show? 35 ohms. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Olha, não se esqueça. Não entendeu? Assiste de novo até você conseguir compreender, tá? Se ainda assim ficar nebuloso, você me manda mensagem que a gente tenta te explicar de outra forma. Beleza? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau. Tchau!